Oi gente, olha aqui onde eu tô, na mansão móvel de Madureira, temos aqui um outlet, vou mostrar umas coisas aqui pra vocês. Esse é o sofá 5010 do mostruário, tá R$ 2.700, de R$ 2,50 a medida dele. A mesa luna é uma mesa quadrada, com quatro cadeiras, tá R$ 1.400, a servilha redonda R$ 1.500, também com quatro cadeiras. E olha gente, o sofá Atenas, com 2,30 metros, olha que lindo. Ele é um sofá retrátil, bem acostoado, essas lisinhas, tá R$ 200 cada uma, tem ela com a altura de 40, de 50 e de 60 centímetros. Cadeira decorativa Péro, R$ 429,99. Tem o sofá retrátil Berlim, ele tá R$ 2.750, na medida de R$ 2,30. R$ 3.200, na medida de R$ 2,90, que é essa medida aqui.